A chamada PEC da transição deve ser protocolada no Senado na semana que vem. A equipe de Lula trabalha com um texto que deixe fora do teto de gastos toda a despesa do Auxílio Brasil. A fórmula já está definida. A PEC da transição vai deixar de fora do teto de gastos todo o recurso necessário para garantir os R$ 600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, e R$ 150 por filho de até seis anos. O custo total será de R$ 175 bilhões e, com detalhe, em caráter permanente. Nós vivemos num país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e nós não aceitamos que nossos irmãos sofram com fome, com essas maiores dificuldades. Então está garantido de que essas pessoas terão esses recursos para o todo o sempre. Como o Auxílio Brasil sai do limite de gastos, o futuro governo vai ganhar um espaço de R$ 105 bilhões no orçamento do ano que vem. Esse é o valor previsto originalmente para o pagamento do benefício em R$ 405 ao mês. É com esse dinheiro que será possível atender os demais programas sociais. Nas negociações ficou acertado que tudo deverá estar nominalmente indicado no orçamento de 2023 para evitar que o governo tenha um cheque em branco. Então lá vai ter que estar especificado claramente tantos bilhões para, por exemplo, a farmácia popular, tantos bilhões para a saúde indígena, tantos bilhões para a merenda escolar, tantos bilhões para investimento no DENIT, tantos bilhões para Minha Casa Minha Vida. Tudo discriminado item por item e todos vocês terão acesso a isso daí para ficar de uma maneira bem clara que não tem subterfúgio de nada. De acordo com o relator do orçamento, tudo já foi discutido com os líderes partidários e o ambiente é favorável à aprovação até 15 de dezembro. No final da tarde, o vice-eleito Geraldo Alckmin esteve com os presidentes do Senado e da Câmara. Não tem valores ainda definidos. Essa é uma discussão que será feita com o Senado e com a Câmara dos Deputados.